Olá, saúdo doutor Hugo, saúdo Ney, saúdo também Claudinei Santos e você também, caro telespectador do programa Sinap no Ar, que é agora transmitido aqui pela CWBTV, canal 5 da NET. Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico e hoje para tratar de tema bastante importante que é a constituição imora do devedor fiduciante diante das alterações promovidas pela Lei 13.465 de 2017. Aí você pode me perguntar, poxa, mas será que isso é tão importante para esse momento, com tanta outra coisa acontecendo, com pandemia, com essa crise econômica, com essa sola, né? Uma lei que já não é mais tão recente, mas é bastante importante sim. Até porque, em virtude da pandemia, muitas situações têm sido agravadas diante desse quadro, desse panorama quando se trata de alienação fiduciária. Por quê? Porque quando a gente fala de alienação fiduciária, que é justamente o objeto da nossa discussão, a gente não pode desprezar a Lei 9.514 de 1997, que foi a lei que instituiu a alienação fiduciária, que tem justamente por escopo a possibilitar, então, ao agente financeiro a retomada daquele empréstimo, se houver inadimplemento, através do imóvel. E ela, retomando esse imóvel, poderá leiloar, levar, então, a leilão. Só que, para que isso venha a acontecer, procedimentos e requisitos são necessários, para que sejam, então, cumpridos, observados, a fim de que esse leilão possa acontecer de forma correta, né? Que possa, então, ser aí tido como válido, né? Do contrário, não sendo observados requisitos, poderá ser anulado. E, nesse sentido, então, nós falamos desses requisitos. Por quê? Porque o devedor, o financiante, ele deverá, então, ter um prazo para purgar essa mora, né? Juntamente a esse credor fiduciário. Então, esse prazo, dentro desse prazo, então, ele poderá trabalhar ali valores, enfim, para poder, então, resolver aquela situação que está levando aquele imóvel à retomada pelo banco. E, nesse sentido, quando a gente fala de retomada, dessas possibilidades todas, então, se o banco não observar que deve ser efetivamente notificado, pessoalmente, inclusive, esse objeto, essa situação que levou aí à retomada do banco, pode, então, ser anulada por ação judicial. E, quando a gente fala da 13465, que trouxe uma alteração substancial agora para os contratos de alienação fiduciária, especialmente no que toca aí à possibilidade de retomada do imóvel, nós tratamos justamente e evidenciamos a importância dela. Por quê? Porque ela inaugurou um novo momento quando ela sinalizou que o devedor, né, aquele devedor fiduciante, deverá ou poderá adimplir aquele débito, purgar aquela mora, única e tão somente até a consolidação da propriedade, ou seja, quando a propriedade será averbada novamente, será consolidada em favor da instituição financeira. O que antes do advento dessa lei acontecia até o momento da assinatura da carta de arrematação. Então, o prazo se tornou extremamente mais curto, né, bem mais exíguo, exigindo, então, maior atenção daquele devedor para que, dentro daquele prazo de notificação, então, consiga proceder aí todas as providências necessárias para a purgação da mora. E daí, por que que você pode pensar, não, mas o que que tem a ver isso com pandemia, né, tem tudo a ver, por quê? Porque se eu paro para pensar que, neste momento, as atividades nos registros de imóveis estão mais complicadas, né, em virtude aí dos isolamentos que nós estamos encrentando, né, tivemos aí o provimento também CNJ, que justamente suspendeu as atividades registrais durante um bom período também. E se considerarmos as pessoas que estão dentro das suas residências, que estão aí, muitas vezes, deixando de receber notificações, nesse período, também haveria um problema, poderia haver um prejuízo. Aí que nós temos que perceber qual é a importância da legislação, qual a importância do procedimento. Porque se, eventualmente, for maculado, em algum momento, poderá ser invocado judicialmente a nulidade, então, desse ato, dessa tentativa do banco, então, de expropriar esse bem. Então, neste cenário e desta forma, vale a pena a gente revisitar certos institutos jurídicos, que são e continuam sendo bastante importantes dentro aí do nosso direito, dentro do nosso ordenamento jurídico, mesmo porque a gente não pode ignorar as situações que já vêm acontecendo na nossa prática, e que são também bastante normais e comuns aí para quem atua, milita no dia a dia do direito imobiliário. Então, observem bem lá, na letra da lei, justamente, o artigo 26 da 9.514, que trata, então, dessa situação de forma expressa, quando, então, assevera que, uma vez vencida, e não paga no todo ou em parte a dívida, e constituído em mora ou fiduciante, consolidar-se-á nos termos a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Ou seja, eu tenho ali um lapso de tempo em que eu vou ter que fazer, então, aquele pagamento, porque, se for vencida e não tiver sido paga, efetivamente, aquela dívida, aquele credor, então, poderá consolidar aí a propriedade em seu nome, o que, por via de consequência, possibilitará a ocorrência do leilão extrajudicial. Não é segredo para ninguém que a própria 9.514, ela traz um procedimento muito mais célebre para esses atos, possibilitando que todos eles aconteçam de forma extrajudicial. Ou seja, a gente não tem aquela demanda, aquela necessidade toda de que o judiciário venha se misquir nesta relação. Daí, a importância, então, de falarmos e tratarmos um assunto como esse, porque a gente consegue perceber que existem, sim, vários riscos, e na nossa prática diária, aí, se a gente não observar, realmente, podemos ter problemas, inclusive, gerarmos um problema para o nosso cliente, se a gente não se aperceber dessas situações. Durante, ali, aquela mudança, ou durante o certo prazo, consolidou-se o entendimento de que, se houvesse aí a notificação, enquanto ainda estava vigente a disposição legal, que falava que, justamente, haveria a possibilidade de quitar, ou adimplir, ou purgar a mora até a assinatura da carta de arrematação, se houvesse o recebimento da notificação durante a vigência desta lei, ainda os juízes, enfim, os tribunais, estavam entendendo pela possibilidade, a gente tinha o direito dela de pagar aquele débito até, então, a assinatura da carta de arrematação. Todavia, nós temos que cuidar muito, porque foi um período de transição. Hoje, nós não temos mais como assegurar, por exemplo, que isso vai acontecer, salvo em situações que, de fato, nós vislumbremos aí que ocorreram vícios, que não houve a notificação, que a parte, enfim, não está ciente, que o devedor não está ciente daquele dever de purgar a mora dentro daquele tempo, daqueles 15 dias. Então, essas situações, sim, deverão ser observadas, mas não conseguimos mais, por exemplo, nos apegar àquele período de transição que era ali um momento que se evidenciava que, em virtude de atos praticados entre uma lei e outra, poderia, então, haver uma ponderação dessas situações. É claro que não é unânime, pessoal, a gente sempre tem decisões para todos os lados, mas como um bom profissional, como, enfim, interessados que somos no assunto, porque todos nós temos um patrimônio, temos o nosso bem, enfim, e temos realmente que resguardá-lo, é importante que conheçamos, existem aí no nosso Brasil várias, inúmeras, milhares de pessoas que têm o seu imóvel financiado, daí por que, então, a gente se desdobrar e, enfim, poder entender melhor qual é a sistemática da lei, porque, em raríssimos casos, tem-se entendido ainda que pode ser feita ou realizado o pagamento até a assinatura da carta de arrematação. Por isso, muita atenção, pessoal, nesse assunto, como eu falei para vocês, não é recente, mas é algo que ainda tem gerado certas turbulências, certos desencontros e ainda mais agora, nesse momento, que a gente precisa estar bastante atento para essas situações que envolvem, especialmente, o direito de propriedade. Então, hoje, o que eu tinha para tratar com vocês era justamente esse assunto, me despeço, deixando um grande abraço a todos, agradecendo pela audiência e esperando ver vocês na próxima semana aqui em nosso programa, em nossa coluna de direito imobiliário e urbanístico. Um grande abraço e até lá! Se está buscando segurança para o seu estabelecimento ou residência, fale com o Machado da Interportal. Um grande abraço e até lá!